Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje vou trazer pra vocês aqui o videozinho que eu trouxe só um semana passada, mano. Foi corrido, não consegui fazer muita coisa, mas hoje o vídeo tá aí. Master Liga top, top, top com o São Paulo. Então, se você gosta, se você quer mais vídeos como esse, você tem que me apoiar. Deixa o like, compartilha, chama a galera pra vir aqui assistir os vídeos do canal Marshall, beleza? Me dá aquele apoio aí que eu vou continuar trazendo o vídeo pra vocês, beleza? Então bora lá pra aquela Master Liga porque hoje ela vai tá embaçada demais porque a gente tem clássico contra o Palmeiras, temos jogos contra o Atlético Paranaense e hoje vai tá top, meu irmão. Hoje vai tá top, então se prepara, já me adiciona lá nas redes sociais e bora lá pro vídeo. Então se liga, vamos recapitular aqui, o São Paulo vem amargando, entre aspas, aí a sétima colocação. Sétima colocação, isso porque a gente subiu de colocação, né? Deu uma subidinha na tabela de leve, mano, mas é o seguinte, rapaziada, o Corinthians também tá ali na cola e nós estamos com 19 pontos e o primeiro colocado, que é o Botafogo, tá com 21. Ou seja, o campeonato tá em boladaço, tá no começo, o São Paulo vai subir. O São Paulo vai subir nessa tabela, hein, rapaz? Vamos lá, vamos lá então. Temos aqui já a próxima partida do vídeo de hoje, que é contra o Atlético Paranaense. A gente vai jogar, deixa eu dar uma olhada se é dentro ou fora de casa. Na verdade, os uniformes eu vou com esse mesmo e a gente vai jogar em casa. Vamos jogar lá no Morumbi, mano. Então, pô, é obrigação do São Paulo vencer pra continuar dando aquela subida na tabela, torcer por um tropeço dos líderes. Torcer aí por um tropeço da galera que vem lá na frente, beleza? E eu vou fazer o seguinte, cara, o Anthony tá disposto no jogo aí, ó. Vou tirar o David Neres e vou colocar o Anthony que ele tá com a setinha aqui pra cima, beleza? David Neres vai ficar o jogo, vai começar o jogo aí na reserva. O Thiago Volpi não tem como trocar, não tem como trocar porque o goleiro reserva do São Paulo, mano, é bem zoado, cara. Quer ver? É 60 e tralala de over, se não me engano. Ó, ah não, é o Jean, 75. Vamos colocar o Jean, deixa eu ver como é que ele tá. Tá melhor que o Volpi, então, melhor, entre aspas, né? Vamos colocar o Jean pra jogar aqui, então. E é isso aí, a gente vai dessa forma aqui pro jogo, maravilha? Bora lá, então, Campeonato Brasileiro, o jogo em casa contra o Atlético Paranaense. Vamos lá, Tricolor! E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo contra o Atlético Paranaense. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo contra o Atlético Paranaense. Vamos lá, então. Vai rolar a bola pro primeiro tempo. A torcida tá fazendo uma festa top e a gente tem que retribuir essa parada. Alexandre Pato dá o pontapé inicial, rola a bola, vamos São Paulo! Tchê, tchê, vem trazendo a bola, tem espaço, se liga, o espaço que deram pra ele, mano. Ah, só no cruzamento que não deram, né? No cruzamento não deram espaço não, cortaram a parada aqui e vem o Atlético Paranaense no contra-ataque. Que boa! O Arboleda tava esperto, se liga, o toque do Pato. Opa, 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 pega! Boa, Hernanes, boa, Hernanes! Vamos, vamos, Mito, vamos, Mito! Isso, o Antony tem ali embaixo. Não tem ninguém, não tem ninguém. Ele levou sozinho, ele levou sozinho, cruzou na área buscando o Pato, tirou de lá. A bola voltou com o Tchê. Daniel Alves tentou o cruzamento, a bola resvalou na zaga ali e sobrou. Aqui pro Atlético Paranaense tentar a jogada de ataque. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz! Ah, mano! Ai, Marshall, você é muito ruim no pés, Marshall. Que gol que você tomou, velho! Meu Deus, o Atlético Paranaense aqui na minha casa, mano. Na minha casa aqui, meu mano, não vi. Fez o primeiro gol. Sobra pro São Paulo correr atrás do resultado agora, rapaziada. Se liga aí, ó. Um chutão, escorou de cabeça. Olha aí, escorou e passou. E eu mosquei, cara. E eu mosquei. Invadiu a área. O Jean não saiu na bola. Eu sei que é o Itz, não é o Triângulo, mas ele não saiu na bola. Sabe o sinal porquê? E eu tomei o gol. Vamos atrás, vamos atrás. Olha o Daniel Alves. Vem chegando. Jogou com o Tchê. Olha aí, passou. O Daniel Alves, aquela qualidade no cruzamento. Vamos, vamos, vamos. Ah, pai, não deu. Eu já tinha apertado pra ele tocar, rapaziada. Fiz caca, né? Fiz caca, pra não falar outra coisa. 1x0 pro Atlético Paranaense. No comecinho aqui do jogo. No comecinho, na verdade, aos 23 minutos eles abriram o palacar. Agora é final de primeiro tempo. 1x0 pros caras e eu preciso reverter, mano. Eu preciso reverter essa parada aqui, velho. Vamos lá. Vocês estão ligados que o Casemiro, ele não tá jogando porque ele tá machucado, tá? Então eu vou tirar o Tchê, eu vou colocar, colocar o Igor Gomes, mano. Vai cair pra caramba a parada ali, velho. Eu vou tirar o Anthony, vou tentar colocar o David Neres aqui. E vou colocar o Ganso, mano, no lugar do Hernanes. Não, o Hernanes tá com a setinha totalmente pra cima ali. Eu vou segurar ele mais um pouco. E talvez eu troque depois, porque ele andou perdendo o over. Não sei se com a setinha pra cima assim, ele ganha over aqui no PES, não é mesmo? Pra você que tá chegando agora falando, pô, mas você tá jogando e tá na dúvida. Eu não jogo PES. Eu tô começando a jogar PES agora. Beleza? Então paciência comigo, mano. Paciência comigo. Bora lá então, rapaziada. Eu vou fazer só essa substituição. Vamos colocar o David Neres pra jogar. Vamos torcer. Que o São Paulo consiga empatar e virar esse jogo. Rola a bola, segundo tempo. A bola agora é do Atlético Paranaense. Rapaziada, só tá dando Atlético Paranaense, mano. Eu não consigo nem... Olha! É a escorregada monstra ali. Aí tá difícil até de roubar a bola, velho. Agora sim a bola chegou no Pablo. Olha aí. Boa bola. Boa bola. Vamos, vamos, São Paulo. Pô, falta aí, juiz. Pelo amor de Deus. Duas faltas seguidas aí, mano. Duas faltas seguidas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, São Paulo. Daniel Alves. Se liga a jogada com o Tietê. Chegou ali em cima no David Neres. Voltou. Daniel Alves. Tem o Tietê mais aberto. A bola pra ele. Vai, Tietê. Capricha. Ah, o cruzamento não saiu. Agora é escanteio. Quem sabe agora aqui na bola parada o São Paulo consegue chegar o gol de empate. Hernanes jogou a bola lá. Isso vai, meu irmão. Nossa senhora. A bola não entrou. Por pouco, cara. Por pouco. Em cima da linha. Em cima da linha tiraram. O São Paulo ainda tem a sobra. A bola chegou aqui. Huck. Se liga. Invadiu. Tentou mais atrás. A bola vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Não, não vai. Pega, pega. Isso, mano. Isso, mano. Boa. Boa. Boa bola. Boa bola. Vai, São Paulo. Vai, São Paulo. Não chegou. Ah, meu Deus do céu, cara. Que eu não consigo fazer gol desse jogo, rapaz. 91 minutos. E poderia ser o último ataque. E não foi. E não foi, rapaziada. Dentro de casa. O São Paulo perde aqui para o Atlético Paranaense por 1x0. Mano do céu. É complicado. Eu perdi um gol ali que foi impressionante, cara. Aquela bola tinha que ter entrado, cara. Tinha que ter entrado. Se liga. São Paulo teve mais pós de bola. Teve mais chute a gol. E mesmo assim, está embaçado para mim aqui, velho. Olha aí que legal o over do Douglas Luiz. Deu a subidinha aí. O cara está evoluindo. Foi para 75. Rapaziada, se liga aí, mano. Se liga aí. Perder não é opção. E agora é clássico contra o Palmeiras. Realmente não é opção, cara. Eu quero vitória, velho. Eu quero vitória. Eu não gosto de vir aqui jogar pés e ficar perdendo, tá ligado? Eu quero vencer, mano. Eu quero vencer. Então se liga aí que eu, no jogo, o Marshall está lá dando aquele apoio moral para os jogadores tricolor. Os jogadores são paulinos, está aí o Adriano, o Douglas Luiz. Vamos lá, rapaziada. Vamos vencer essa parada, meus irmãos. Vamos aí, vamos aí. A gente vai jogar, deixa eu ver. Em casa? Não, fora. A gente vai jogar lá no Allianz Parque, mano. Fora de casa para complicar um pouco mais a nossa vida. Vamos dar uma olhada nos jogadores aqui, velho. Eu vou experimentar uma coisa aqui, cara. Eu vou tirar o Hulk, beleza? E vou colocar o Pablo. Vou deixar o Pato jogar ali pela ponta para ver o que acontece, tá bom? Hernandes, por enquanto, fica. O restante vai ficar, mano. O restante não tem como eu mexer aqui. Todo mundo vai ficar. Depois, talvez, aí o Hudson entre. O Juscelet, eu não vou levar, cara. Como é um jogador que eu já vendi, eu vou levar um outro no lugar dele aí. Vou levar o Vitor Bueno. Vou levar o Vitor Bueno, mano. Vou levar o Vitor Bueno lá, beleza? Então, bora para o jogo. É fora de casa, é clássico, é contra o Palmeiras. São Paulo. São Paulo. Vamos, cara. Vamos vencer. Molecada, eu vou cortar, mano. Vou cortar porque eu estou nervoso, velho. Olha que da hora a festa palmeirense, hein? Olha que da hora a festa palmeirense. Rola a bola, primeiro tempo. Vamos, tricolor. Vamos, São Paulo. Olha aí, rapaziada. O Palmeiras teve a sua primeira oportunidade. Bloqueada pelos jogadores são paulinos. A gente tenta sair rápido no contra-ataque. Hernandes, boa bola. Nada, velho. Bela bola errada. Olha agora, rapaziada. O São Paulo. Alexandre Pato, boa bola. Ai, Pablo. Boa bola para o Neres. Eu não consegui bater. Eu ia chegar batendo nessa bola aqui, mas não deu. O passe foi meio na fogueira. E agora vem Palmeiras, mano. Vem Palmeiras. Na velocidade, tentando puxar o contra-ataque. Boa, Adriano. Boa, Adriano. Seu mito. Olha aí, rapaziada. O Palmeiras vem chegando. A bola na área. Atira. Boa, 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 boa. Isso. Pelo amor de Deus. Isso. Vamos tirar direito. Vamos tirar direito. Hernandes. Sai com ela. Boa. Pato abriu. Tentou o toque ali. O toque não foi bom, mano. O toque não foi bom. Douglas Luiz não chegou. Agora o São Paulo recuperou de novo com a Arboleda. Se liga. Tem aí sozinho. Está sozinho. Opa, opa. Saiu do primeiro. Saiu do segundo o David Neres. Tocou e passou. A bola para ele. Ele tentou colocar o Pablo aqui. Ah, meu Deus do céu. Ele colocou o Pablo numa belíssima posição para fazer o gol. E eu consegui perder o gol na cara, mano. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero, mano. Zero a zero, mas pelo menos... Palmeiras não chegou assim de forma tão incisiva, tá ligado? Palmeiras chegou aí uma vez. O São Paulo chegou uma vez. Mas a nossa chance foi melhor. Foi muito melhor porque eu saí cara a cara com o goleiro. Eu não consegui fazer o gol, cara. Vamos aí, vamos aí. Deixa eu dar uma olhada nos jogadores aqui. Se estão muito cansados. Dá para manter. Acho que por enquanto eu vou tirar o Douglas Luiz, mano. Opa, o Hernanes fica. Vou tirar o Douglas Luiz e vou colocar o Hudson, rapaziada. O Hudson não vem jogando. Eu vou colocar ele ali no lugar do Douglas Luiz. E vou colocar o Ganso no lugar do Hernanes ali. Ver se a gente consegue dar um pique a mais aí. E qualidade no passe também. Não que o Hernanes não tenha, né? Mas o Ganso está entrando descansado. Bora lá para o segundo tempo. São Paulo e Palmeiras. Vamos, São Paulo, que agora a bola é nossa. Olha, rapaziada. O Dudu vem chegando. Foi para cima. Tocou a bola. Boa, Davi Luiz. Boa. Olha o São Paulo saindo rápido agora aqui com o Ganso. Vamos, Ganso. Boa bola. Boa bola para o Pablo. Vamos, Pablo. Pabllo carregou a saída do goleiro. Ele tirou. Olha lá, moleque. É gol do São Paulo. O Pablo faz o dele. Estou louco, Pablo. Estou louco. Tem mais humildade aí, né, mano? A gente está na casa do Verdão aqui. A torcida está fazendo a festa. Não precisa fazer isso, né, mano? Não precisa fazer isso. É mancado isso aí, mano. Rapaziada, o São Paulo abriu o placar. Finalmente conseguiu sair na frente. Olha o passe do Ganso. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele ganhando o corpo, né? Olha, na saída do goleiro. Parou de correr ali, olhou. E deu aquele tapinha. Abrindo o placar. 1x0, São Paulo. Boa bola do Adriano. Ai, ai, ai. Isso. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Oh, louco. Oh, louco, Juizão. Tem que dar uma foto naquele carrinho lá. Aquele carrinho foi criminoso. Foi criminoso. Arboleda. Conseguiu sair bem. O Davi Luiz saiu pessimamente, hein? Saiu mal. Que passe horrível, Davi Luiz. Davi Luiz se recuperou na jogada. Conseguiu. Olha a jogada com o Pablo. Pablo tocou. Recebeu de volta. A bola afastada. Nossa, a bola atrasada para o goleiro ali. Foi na fogueira, hein? Se eu consigo chegar, vai dar problema. Final de jogo. Conseguimos a vitória aqui no Clássico. Rapaziada, vitória maravilhosa. Vitória 1x0. 1x0, mas valeu os três pontos. E segundo, é clássico, mano. Vencer clássico é sempre bom. 1x0, São Paulo. Gol do Pablo. A jogada deu certo. De repente, acho que é uma formação boa deixar ali o Pato na ponta e o Pablo no meio, hein? Põe aí nos comentários o que é que você acha desse tipo de formação, beleza? E aí, com essa vitória, o São Paulo vai a sexto colocado, 22 pontos. E o Goiás, o Goiás está na primeira colocação com 25. Porém, de novo, estamos aí. Três pontinhos, cara. Três pontinhos do líder, mano. É muito bom. Vamos manter a pegada. São Paulo vence o Clássico. Estou nas nuvens. Acho que mostramos que somos capazes. Acho que mostramos do que somos capazes em campo. Essas foram as palavras aí do Pablo. Eu não gostei da comemoração. Falo sério, cara. Não gostei. Eu achei falta de respeito na casa do adversário. Não precisava. Mas, futebol tem dessa, né, mano? Tem que dar aquela provocada. Se for levar aí no espírito esportivo, está tudo certo. E se liga aí o comentário do Daniel Alves agora para o jogo contra o Grêmio. Eles, opa, eles com certeza não vão ser um adversário fácil. Mas queremos dar um motivo para a nossa torcida ficar feliz. E isso é o que eu mais quero. Fazer os torcedores aqui no nosso modo carreira felizes, né? Então vamos lá para a segunda, ou não, terceira já, né? Terceira partida do vídeo de hoje. Jogo contra o Grêmio. Dessa vez, deixa eu ver. Em casa. Em casa. Eu não estou tendo um retrospecto muito bom em casa. Será que agora vai? Será que agora vai? Eu vou jogar com esse uniforme aqui, velho. Não vou jogar de calção preto porque vai confundir, né, velho? Eu vou jogar com esse aqui porque nós jogamos duas aqui já com uniforme branco. Vamos jogar com uniforme aqui, ó. Com esse daqui com calção branco. Camisa listrada. Deixa eu dar uma olhada como é que estão os jogadores do São Paulo. O Alexandre Pato está zoadaço. Vai sair direto então para a entrada do Pablo. O Ganso está top. O Ganso está top, mano. Então eu já vou meter ele aqui no lugar do Tietê. Olha aí que dupla. Hernanes e Ganso lado a lado. Cara, qualidade de passo impressionante é para ser aqui, hein, mano? É para ter qualidade de passo impressionante. O Hudson também está afim de jogo, mano. Também está afim de jogo. Então eu vou colocar ele aqui no lugar do Daniel Alves. Nossa, vai cair para caramba, mano. Não dá. Não dá. Será que o Douglas Luiz também está bem, mano? Porque o Hudson também joga aqui na lateral, mano. Ele já foi usado várias vezes assim no São Paulo e deu bom, cara. Deu bom. Mas eu não vou fazer isso, não. Então eu vou colocar o Anthony no lugar do David Neres ali, que o Anthony também está querendo jogo. E o Everton lá no lugar do Hulk, que também está querendo jogo, beleza? Olha, 93 esse espírito de equipe. Ficou top, ficou top. Vamos lá, São Paulo. Vamos aí para o jogo contra o Grêmio. O jogo é em casa, Campeonato Brasileiro. Estamos três pontos atrás do líder. Três pontinhos. E aí eu quero esses três pontos agora. Vamos torcer para o tropeço do Goiás ali, hein, mano? Vamos lá, São Paulo. Vamos lá. A gente já viu a torcida do São Paulo. Nós já vimos aí a torcida do Palmeiras, todo mundo fazendo festas, os caras tirando foto. E eu não me conformo ainda. Olha a face do Adriano, a face do Daniel Alves. Cara, as faces aqui do PES são sensacionais. Sensacionais. Bora aí, mano. Bora aí. Vamos cortar toda a parada aí. A bola é nossa. 0x0. Vamos, Tricolor. Juiz pegou uma falta do Hernanes aqui, rapaziada. Eu, sinceramente, não sei não se foi falta. Deixa eu dar uma olhada de novo nesse lance aí. Aqui, ó. Foi na bola, mano. Para mim, isso foi na bola. Não sei para você. Para mim, foi. Mas, enfim. O juizão apitou. Vai vir bola aqui na área do São Paulo. Davi Luiz está lá. Boa, Mito. Tirou. Tirou a bola de lá. Olha aí o São Paulo tentando sair. É contra-ataque. O passe não foi legal. Vem Grêmio de novo. O Grêmio vem para cima aqui no começo. Vem tentando fazer alguma coisa aqui. Tentando complicar a vida do São Paulo. E o São Paulo vai se segurando. A bola com o Antony. Se liga, liga. Olha aí, mano. Boa bola para o Pablo. Ô, louco. Isso não foi falta não, né, Juiz? Isso não foi. Olha a jogada, mano, do São Volpi. Que defesa, mano. Cara, eu não entendo. Ó, eu mosquei aí, ó. Eu saí com o zagueiro. Ele... Mano. Eu tenho que aprender a marcar o pé. Eu tenho que aprender a marcar aqui no pé. Não marcar o pé, né? Mas marcar no pé. É muito diferente da marcação do FIFA. E eu preciso aprender a preencher esses espaços. Agora vai vir bola na área. Vamos ver como é que vai ser a jogada do Grêmio. Puxou dois jogadores lá. Bola na área. Olha aí, mano. Não, 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 não. Não, não. Pelo amor de Deus. Não brinca. Não brinca. Não brinca. Quase que o Grêmio abre o placar aqui, mano. Quase que o Grêmio abre o placar. Ai, caraca. Eu tô sem espaço pra cruzar. Agora sim. Ah, que cruzamento horrível. Boa recuperação. Vamos, tenta de novo. Vamos tentar de novo. Meu Deus do céu, cara. Que lateral, hein, Adriano? Que lateral, hein, mano? Olha o Everton com a bola. Abriu boa bola pro Igor Gomes. Acabou de entrar. Tentou o cruzamento. Olha, quase que sai ali pra escanteio. É lateral pro São Paulo. Lateral bem ofensivo. Vamos tentar acertar um cruzamento, alguma coisa. Ou pelo menos o lateral, né? Ou pelo menos o lateral. A bola no Everton. A posição é boa. Moleque! Que golaço foi esse do Everton, meu irmão. Que isso, cara? Que isso, rapaziada? Everton abriu o placar. Tá salvando o São Paulo, hein? Tá salvando o São Paulo por enquanto. E que golaço. Que golaço do Everton, molecada. Eu quero ver de novo. Eu errei a cobrança lateral e a cobrança acabou dando certo. Se liga. Tinha espaço. Bateu colocado. E encobrindo o goleiro adiantado, mano. Que golaço do Everton. Que golaço. Mano, olha a tabela. Olha a tabela do São Paulo saindo. A tabelinha saiu. Huck. Tem espaço. Cruzou bem. Bem mal. Bem mal. Bem mal nada, né? Cruzou bem. Vai. Ai, ai, ai. A bola é minha. Vai, vai, vai. Dobre do Luiz. Nossa, mano. Vai, 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 vai. A bola não entra, mano. Olha o Huck. Tentou a jogada com o Daniel Alves. O Daniel Alves foi esperto. Colocou o Huck à frente. Mas não dá tempo de ir mais nada. E o São Paulo consegue mais uma vitória. A segunda vitória consecutiva. O placar tá magro? Tá magro. O gol foi cagado? Foi cagado. Mas vale quantos pontos? Vale quantos pontos, rapaz? Se liga. Everton, monstro. Faz ali um toquezinho da hora ali com o Arboleda. Daniel Alves comemora. E o São Paulo tem realmente que comemorar e muito. 1 a 0 pro São Paulo aqui em cima do Grêmio. 55% de posse de bola. Chutei três. Os caras chutaram duas. São Paulo sai daqui vencedor. Três pontinhos. E vamos ver como é que tá a tabela. Olha aí, rapaziada. O campeonato continua embolado. Dessa vez o Goiás realmente tropeçou. Caiu pra quarta colocação. O São Paulo encostou no Goiás. Logo ali na quinta colocação. 25 pontos. Atlético Paranaense foi a 28 e assume a liderança do campeonato. O campeonato tá com um sobe e desce de clube diferente. Um assume a liderança. Aí perde na próxima. Um outro time assume. O negócio tá doido, velho. Tá doido. Tá da hora pra caramba, mano. Tá da hora pra caramba. Atlético Paranaense na primeira colocação com 28. O São Paulo logo ali. Três pontinhos. Tamo chegando, mano. Tamo chegando. Você vai ver, a gente vai diminuir essa parada aí. E o relatório do mês do São Paulo ficou como? Ficou como? Perdemos pro Atlético Paranaense que tá lá na liderança. Vencemos o Palmeiras. Vencemos o Grêmio. Tão duas vitórias e uma derrota. É, eu quero mais. Eu quero mais. Rapaziada, recebi aqui uma proposta pelo Edmar. E é o seguinte. Lateral esquerdo eu já tenho reserva. É o Léo Pelé que eu gosto de usar. E o Edmar eu não tô usando. Apesar dele ser um pouquinho... Tem um overzinho um pouquinho mais alto. O Havaí tá querendo pagar 4 milhões neles. O que vocês acham? Devo vender ou não devo? Deixa aí nos comentários. E obviamente, né? Que se eu vender, mano. Se eu vender, eu quero nomes aí pra mim trazer. Lembrando que o orçamento do time tá aí na tela. 25 milhões 427. Se vendermos o Edmar também. A gente pode tentar negociar. Ver se consegue um pouquinho mais. Mas mesmo assim, o São Paulo vai ficar aí com quase 30 milhões de orçamento pra contratação. Beleza? Continuem deixando aqui nos comentários quem que eu trago aqui pro São Paulo, tá bom? Vou fechar o vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Grande abraço do Marshall. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho